Olá, muito bom dia pra você que tá aqui, ou ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo, estamos começando agora mais um programa bem assim. E hoje, sexta-feira, tá daquele jeito que eu sei que vocês gostam muito. Tem ela, a Lavine, com o seu quadro de lifestyle, trazendo muitas tendências pra gente. Tem dica de culinária também, tá, pra vocês aí hoje. Já vou logo dar um spoiler. A gente vai falar sobre pizza clássica marguerita. Já já também pra vocês. E olha, tem um quadro que vai estar de volta aqui com a gente a partir de hoje, desta sexta-feira. Agenda Cultural, pois é, pra gente ficar muito bem antenado e por dentro do que vai acontecer no final de semana aqui na nossa capital. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Únique. Cada sorriso é único. Bom dia, bom dia, mais uma vez pra você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos agora começando mais um programa Bem Assim. Obrigada pela sua companhia. Você que está aí nos assistindo pelo canal 525 da NET, claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda, né, também pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados. E também, é claro, sempre lembrando, tá, vocês, que caso vocês percam algum programa ao vivo ou até mesmo queiram reassistir alguma entrevista, não tem problema, corre lá no nosso canal do YouTube. Tem todos os nossos materiais lá, salvos pra você a qualquer momento do dia. Também, né, estamos lá no Instagram, no Facebook e no Twitter pra vocês acompanharem um pouco dos bastidores do que é que rola aqui na TV Mar. Vamos lá começar o nosso dia de hoje? Ela já está aqui ao meu lado. Por favor, câmera aberta para essa mulher maravilhosa, linda. Olá, testou. Olá, testou. Testou e com dicas de tendências que eu amo. Com dicas e tendências pra gente usar no final de semana. Isso mesmo. O que é que a gente vai falar, Vini? Então, Mara, na sexta passada a gente falou sobre tendências de moda de roupas, né, de uma forma geral e usei um pouquinho de maquiagem também. E agora a gente vai trazer sapatos e bolsas, né, que são aqueles acessórios que faz total diferença no look, numa produção, né. Às vezes a gente não se preocupa tanto com um bom sapato, com uma bolsa, mas se você tem uma produção bem clássica, bem básica, colocar um sapato diferente, uma bolsa, já muda, né. Já muda completamente, dá uma sofisticada, faz um diferencial fashion mesmo. E hoje eu trouxe as tendências do que a gente vai usar na primavera-verão 2023. Então vamos lá dar uma olhadinha. Por favor, primeira imagem, então, por favor, coloca aí na tela pra gente. Olha aí, ó. Aqui, como sempre, eu faço um geralzão, assim, do que eu vou falar. Ah, um resumo, né, então a gente vê primeiro muitas cores, a gente vê as plataformas, né, que tá se usando demais, a gente vê as bolsas maiores que voltou também, né, então as bolsas vão variando. Geralmente vão as pequenas, as grandes, então vai depender muito da tendência. Então vamos à primeira dica aí, já pra não dar um spoiler de tudo que eu vou falar. Vamos lá, próxima imagem, então, pra gente já ver aqui a primeira dica. É a bolsa shopper, que é aquela bolsa grande. É a bolsa maior. A bolsa maior. A gente geralmente vê muito essa aqui, que é a clássica da Dior, pra viajar. Então geralmente a gente vai com a mala de mão e põe uma bolsa dessa, porque cabe tudo o que você quiser, né? Tudo mais um pouco. Então a gente pode levar uma nessa sede, a gente pode levar, no meu caso, eu sempre levo um lanche. Então é uma bolsa grande, que eu acho muito útil pra gente usar no dia a dia e em viagens também. Então ela está de volta pra usar no dia a dia, com looks mais casuais. Praia também, né, tem tudo a ver. E nos diversos materiais também. Então a gente vê aqui no tecido, a gente vê no couro, a gente vê aqui na palha também. Então a gente pode usar e abusar desse tipo de bolsa. Inclusive, eu tenho uma mania, assim, de usar uma bolsa grande com uma bolsa pequena. Eu entendo essa vez, eu sou cheia de coisa. É, então, às vezes eu ponho tudo o que eu quero na bolsa grande e fico com a pequena. Às vezes eu deixo até no carro, sabe? Então deixa a bolsa grande no carro, ou então dá pra sair com uma bolsa grande dessa e uma bolsinha pequena, com tudo aquilo que você vai querer estar mais à mão. Então as bolsas grandes voltaram com tudo e a gente encontra aí no mercado várias opções, várias cores, vários materiais pra usar e abusar. E tem pra todos os gostos, né? Você trouxe aqui diversas opções pra quem gosta da mais clássica, pra quem gosta de um detalhe, né? De uma coisa diferente que tem pra todo mundo. Exatamente. Pra quem gosta de um diferencial, até com looks, olha, mais casuais, mais um tom de sofisticação. A gente vê uma bolsa mais despojada, né? Porque ela tem esse que de ser uma bolsa mais despojada. Mais pra nossa felicidade, né? Porque cabe tudo. Essa moda de bolsa pequena, a gente sofre, não é? É, eu sofre. Sofre mesmo, eu sofro. Vamos lá, então. Próxima imagem aí da tela pra gente ver mais uma tendência. Que são as baguetes de felapia. Nossa, eles estão muito em alta, todo mundo junto, né? Muito, muito em alta. E a gente encontra vários modelos no mercado, vários formatos, cores, né? O importante é a gente brincar e fazer a composição com a nossa produção. Eu prefiro essas mais coloridas, porque eu acho que elas são mais descontraídas mesmo pela modelagem, né? Então, as coloridas sempre dão um toque bem descontraído na produção. Eu gosto muito. E pra quem não sabe, as baguetes são essas bolsas, olha, com as alças menores, tá vendo? Que você põe aqui no ombro. Então, elas estão muito em alta, das de grife, como também a gente encontra no mercado de várias marcas nacionais, né? Então, são marcas mais acessíveis que a gente consegue ter. E eu dou a dica pra vocês. Quando vocês forem investir numa bolsa, assim, tendência, e que você queira investir numa cor diferente, procura o custo-benefício melhor. Porque, às vezes, a gente usa por um período, depois não quer mais usar, né? E aí você consegue comprar algumas variedades e brincar mesmo, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a moda passa, a tendência passa, você, sei lá, não quero mais. E, às vezes, você investe com um custo muito alto e não vale a pena. Então, essas bolsas de tendência, procura as que têm um custo-benefício melhor. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Próxima tendência. É a mini tote. Olha que coisa linda. Eu babo. Gente, essas mini, começou aqui com essa jaquemos, que é essa pequenininha, que lembra? Que é essa daqui, né? Que é essa daqui, né? A boalhinha. Então, começou assim, a moda começou, foi lançada com essa, né? Inclusive, ela até já fez as maiores agora, porque essa é bem pequenininha mesmo. Eu acho que não cabe nenhum celular, né? Não, não cabe celular. Acho que ela não cabe. Ela cabe um cartão. Um cartão. Para você não sair sem nada. Então, é mais para fazer, dar um charme na produção, né? E dependendo do lugar que você for, dá para ir, porque às vezes você vai só jantar, põe um cartão na bolsa e vai. Mas, às vezes, é como eu falei, eu costumo usar uma bolsinha pequena, assim, com a grande também, porque eu acho que faz, às vezes, de um acessório. É chamada até da bolsa da Barbie. Sim. De tão pequenininha que é. Mas, agora, como eu falei, já estão fazendo as versões maiores, então, que cabem realmente mais coisas, mas continuam sendo as bolsas menores. Eu adoro as bolsinhas menores também, acho super charmoso e muito prático, né? Para a gente usar também no dia a dia. E dá um efeito também, né? Assim, no look. Dá um super efeito. A gente vê também as coloridas, né? Eu acho que, para você investir em uma bolsa, assim, diferenciada, como a gente está mostrando, essa mini tote, como as baguettes, o ideal, o interessante é você investir em cor. Sim. Porque, como ela é muito pequena, se você optar por uma cor neutra, um preto, um marrom, ela vai perder um pouco a graça, né? Eu acho até que essas cores que você trouxe, essas cores mais neutras, podem ainda ser utilizadas no dia a dia mesmo, né? Exatamente. São cores que a gente utiliza nas nossas bolsas usuárias do dia a dia, mas para fazer uma produção, né? Para um evento, para a noite, eu acho que uma cor sempre faz a diferença no look. Olha essa aqui, tá vendo? A composição com o amarelo, como ficou lindo. Muito bonito mesmo. Vamos lá, próxima tendência, para a gente dar uma olhadinha. As bolsas concorrentes. Elas também estão em alta, né? Estão super em alta, acaba sendo, dando um ar mais sofisticado mesmo a bolsa, né? E é assim, queridinha do momento, é o desejo, sonho de consumo, né? Da mulher. Então, a gente vê aqui várias marcas de grife, a gente vê também as marcas nacionais que sempre apostam e são bolsas num tamanho razoável, né? Geralmente de médio para pequeno, mas ela tem esse formato mais como carteira, tá vendo? Inclusive, você pode usar com a corrente, assim, transpassada e eu acho legal também que se você quiser dar uma sofisticada, põe as correntes dentro da bolsa e você usa ela como clutch. Sim, e ela cabe realmente bem, né? Olha, sempre esse perfil, né? Exatamente. Que você falou, mais quadrado. Eu acho que ela cabe bem e aí você pode usar mais e comprar uma ou ter ou usar uma bolsa, assim, de correntes mais sofisticada. Então, aí sim, você pode apostar numa cor neutra, num preto, porque aí você vai usar pra vida inteira. Pode apostar no metalizado também, eu trouxe aqui essa dourada que eu acho lindíssima. E também no brilho, gente. Tá se usando demais as bolsas com brilho, a gente vê muito, né? Então, você pode apostar no brilho também com correntes como essa aqui que eu trouxe. E essa super diferente que é de perla também, né? Então, faz a composição da bolsa de correntes com o cinto de corrente também que tá se usando muito. Então, a minha dica pra esse tipo aqui é pra você apostar nas clássicas. Muito bem. Então, vai nas clássicas que vai dar certo. É melhor. Vamos lá. Próxima tendência pra gente dar uma olhadinha. Os sapatos agora. Agora começamos com os sapatos. Então, vamos começar com os sapatos. Eu fico passada. Como é que as pessoas conseguem andar, gente? Mário, eu vou confessar que ontem eu estava com praticamente assim. Desse tamanho? Estava. Mas é confortável? É a minha dúvida. Eu acho super confortável. É tranquilo. Ele é um pouco difícil de andar. Sim. Pela altura? É, pela altura. Eu acho que você não consegue andar. Tipo, você não consegue andar rápido, né? Você tem que andar com cuidado. É, pode dizer, esse depoimento. Porque eu só vi, assim, como é que a pessoa consegue? Mas, em termos de conforto, pra o pé, ele fica confortável. Porque ele tem a plataforma na frente e atrás. Então, meio que iguala. Ele fica confortável, sim. Eu só sinto essa dificuldade no caminhar mesmo, sabe? Ela limita um pouco. Você tem que caminhar com cuidado. Porque se você virar o pé... É perigoso. É perigoso. Ele tem o salto alto, né? Isso. Então, fica um pouco mais perigoso. Mas o conforto existe. Ah, ótimo. Eu acho que é bom a gente já saber disso. Eu ficava me perguntando, como que é possível? Será que não é muito difícil? Mas aí... Não, não é. Dá pra usar. Dá pra usar. E esse tipo, né? De plataforma que tá se usando muito. Quanto mais boneca. Aquele sapatinho de boneca, olha, tá vendo? Arredondado. É o que tá mais em alta. As cores fortes também. Então, a gente vê aqui no pink. Vê nos neons. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Esse modelo aqui é muito lindo. Eu acho muito lindo também. Esses fechados acabam dando um ar mais sofisticado. Então, pra gente usar em casamento, nos jantares, noite, né? E esses assim, dá pra gente usar até no dia a dia, como essa opção aqui, olha. De tamanco, tá vendo? Então, isso aqui é super confortável. Só limita um pouco o caminhar mesmo, mas eu acho que funciona muito bem. Então, pras baixinhas também, né? Sim. Que adoram essa moda de sandálias mais altas. Eu acho que é mais confortável do que você colocar só um salto mesmo alto, sabe? Acaba isso aqui sendo mais confortável, essa proposta. E já dando uma levantada lá naquele look. Exatamente. Agora, uma pergunta, Vini. Você acha que com a chegada das plataformas, né? Desses saltos que são mais grossos mesmo. Os saltos finos, aqueles da agulha, assim. Eles acabam ali caindo um pouquinho no desuso. Eu acho. Eu acho que o salto fino é um clássico que nunca vai sair. Mas a gente tá vendo uma tendência muito forte dos saltos diferenciados, né? Então, eu acho que se for apostar e se você quiser fazer uma produção fashionista, aposta num salto diferenciado, né? Porque eu acho que realmente é uma tendência muito forte. Mas não quer dizer que o salto fino, normal, vá deixar de ser usado, né? Mas quando a gente quer fazer uma proposta mais fashionista, dizer, olha, tô por dentro. Tô antenada do que tá acontecendo no mundo da moda. Exatamente. Aí dá pra apostar nesses saltos mais diferenciados. Mesmo que você não goste desse estilo, né? Que realmente é mais complicado pra gente usar. Mas vai lá, aposta num salto, num modelo mais diferenciado que vai estar na tendência. Muito bem, vamos lá. Próxima, por favor. Ai, eu amo. O mocassin, né? Eu amo, eu sou apaixonada por isso aqui. O mocassin sempre teve muito em alta aquela história da gente usar uma produção masculina, né? Sim. Porque ele saiu muito do masculino e veio pro feminino já há um tempo. Chegou pra ficar. Mas a novidade agora do mocassin é o solado tratorado. Sim. Então a gente vê que ele fica mais robusto, né? Ele dá uma quebrada na produção. Se você tiver com uma produção clássica como essa, com a saia, com o terno, blazer, e colocar o mocassin tratorado, ele já dá um ar fashionista, já fica bem robusto. Eu gosto muito dessa proposta, né? Eu uso muito bota com vestido. Sim. E agora o mocassin também, no verão, porque aí a bota fica um pouquinho de lado, né? A gente deixa um pouquinho no armário. E no verão a gente pode substituir pelo mocassin tratorado. Então a gente vê diversas cores também, mas eu apostaria no clássico. Gosto muito do preto e do off-white também. Inclusive a mistura aqui do branco com o preto, né? Que também tá muito, muito em alta. E o solado tratorado. Então vamos aí procurar. Não vai ser difícil. É uma tendência que tá muito em alta já há um certo tempo. E agora pra gente usar e abusar. Então dá pra usar também com meia, sem meia. Olha, a gente tem aqui a opção com meia, tá vendo? Fica bem colegial, né? Soquete bem colegial, curtinha. Tá super em alta também. E dá pra gente usar sem meia. Fica aí a critério e ao gosto de todo mundo, né? Muito bem. Vamos lá pra próxima imagem. Depois do mocassin. Essa é Fisherman Sandals. Que é inclusive essa que eu tô. Você tá usando, né? Olha que gracinha, Mara. Qual que é a ideia, Vini? É sempre assim, ela é fechada. Ela é fechadinha, né? Sim. E pode ter o salto usual. Essa minha aqui, ela tem um salto de madeira, tá vendo? Certo. Mas o que eu tô vendo mais em alta ainda é ela com salto tratorado. Então pegar essa pegada aqui, né? Exatamente. Das tiras e fechado só que... Ela fechadinha com as tiras, exatamente esse formato, né? E o salto tratorado, tá vendo? Então dá uma quebrada. Eu prefiro muito mais um assim com salto tratorado. Fica muito mais moderno, uma pegada mais fecha. Do que ela assim, tá vendo? Você vê que ela assim com um saltinho normal, ela fica mais formal. Ela não tem tanta graça, tanta descontração como com o salto tratorado. Que aí a gente também pode apostar, inclusive em cores, como essa minha aqui, que é a Leilais. E que eu adoro pra usar também com todo tipo de produção, gente. A gente vê aqui, olha, desde a alfaiataria ao vestido, que fica bem feminino. Eu acho que é uma sandália muito feminina, né? Então eu costumo dizer, ah, isso fica bem menininha mesmo. E aí com o vestido também eu gosto muito e vi muito agora, na minha última vez que eu fui a São Paulo, eu vi muito usando essa sandália com meia também, tá? Com meia também. Então não ache estranho. Como a gente viu no mocassim. Como a gente viu no mocassim, a sandália com meia também. É que a gente fica meio desconfiado quando fala sandália com meia, né? Mas a meia voltou muito forte, tanto a meia rastão no joelho, pra você usar com a sandália mais fina e sofisticada. Como a meia soquete mesmo, mais curtinha, pra você usar com sandália. Então um tipo assim, preto, você põe uma sandália branca curtinha, fica bem legal e bem interessante. Muito bem. Vamos ousar, né, Mari? É, eu acho que essa é a grande ideia, né? Exatamente. Quando a gente vem com essas tendências. É pra gente também sair um pouquinho ali da nossa caixinha, da nossa zona de conforto. Isso, sair do óbvio, né? Exato. E assim, eu lembro que teve uma época que essa sandália, ela era muito forte. Por isso, eu não sei se você lembra da Melissa. Exatamente. Lembra da Melissa, que a gente todo mundo gostava, usava bastante. Acaba que era um modelo de sandália mais infantil, digamos assim. Agora ela voltou acompanhando, né? Vamos lá, a gente cresceu. Exatamente. Então ela também é como se a tendência também tivesse amadurecido, tivesse crescido e ela vem com essa nova pegada. Exatamente. Uma pegada mais robusta, né? Isso. E aí já passa um ar mais fashionista. Exatamente. Vamos lá para a nossa... É a última? É a última. É a última. É a última. É o tênis verde. Sou apaixonada. Você gosta também, né? Eu amo. Eu acho que é conforto. Eu amo o tênis. Todo mundo gosta dessa pegada. Exatamente. O tênis já deixou de ser uma simples tendência para ser um clássico atemporal. Verdade. Então a gente já pode usar o tênis de todas as formas, em todas as ocasiões. E o verde acaba sendo um queridinho do momento porque ele tem uma pegada de sustentabilidade. Ele é 100% sustentável. Sim. Todo feito do algodão, colhido por nordestinas. Então ele tem toda uma história, sabe? Não é só uma peça, né? Os designers são franceses. Mas ele não é só uma peça. Ele tem uma preocupação com a sustentabilidade que isso está muito em alta. Sim. Então ele acaba tendo essa adesão mesmo de todo mundo porque ele tem essa pegada, essa preocupação com a sustentabilidade. Além de ser lindo. Lindo. É super confortável também. Eu tenho um... Era exatamente o que eu ia perguntar. Eu sei que você tem um que eu já vi nesse posto ano. Isso. É confortável? Ele é muito confortável. Dá pra você colocar de manhã e passar o dia inteiro. Resistente também, sabe? Que a gente vê muito isso, né? Principalmente o tênis branco. O clássico é o branco. Ele tem várias cores, vários formatos. Mas o clássico é o branco com o Vzinho aqui na lateral, tá vendo? E o que eu gosto é o branco com o V de algum tom de cor. O meu é no laranja. Então sempre juntar o branco com algum tom de cor. Com algum tom de cor. Eu acho que fica legal porque brinca, sabe? Exatamente. Dá aquela... Ai, trouxe vida, trouxe cor. Trouxe vida. E sem essa preocupação, tá, gente? De dizer, ai, você tem um laranja, então só vai usar com roupa que combina. Combine. Não. Dá pra gente brincar, fazer um mix and match, fazer de várias cores. E é uma aposta, é um custo-benefício razoável, né? Não é dos mais caros. E dá pra gente usar um pouquinho. Dá pra substituir aquela moda do All Star. Que a gente já usou tanto. Que já tá cansado, né? Que já tá cansado. Então eu acho que é uma opção legal. A gente encontra fácil aí no mercado também. E é super confortável. O nosso diretor ali, ó, a Romanda já tá falando que ele é a favor do All Star, que o All Star não saiu. É, mas eu acho que, assim, pra melhorar, a gente tem essa outra opção. Exatamente. Pra gente também dar uma variada, né? Não ficar só ali, usando um modelo de sapato. E acaba que esse é um pouco mais clássico, digamos assim. Tem um formato mais clássico do que um All Star. Por ser todo de couro, por ter cores mais neutras, então ele acaba ficando mais clássico. Eu adorei. Top 3 pra você. Ai, Deus. Eu sempre gosto de fazer esses desafios. Top 3 pra mim. Plataforma. Tá. Que eu acho que tem que ter um armário. Não tem mais como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. A bolsa baguete também não tem como voltar atrás. Tem que ter. E o tênis verde. E o tênis verde. Então, olha aí, ó. Três tendências dessas aqui que vocês podem apostar, se jogar e colocar aí no guarda-roupa de vocês pra fazerem vários looks incríveis. Exatamente. Eu adorei. Quem quiser continuar seguindo Lavine, acompanhando o seu dia a dia, o seu lifestyle, como é que pode fazer. Então, gente, me segue no Instagram, arroba Lavine. É bem difícil, viu? Arroba Lavine. Única. Coloca lá. É, única. Todos os dias eu tô conversando com vocês e trazendo novidades. Muito bem. Obrigada, minha moça. Obrigada, Mara. Bom final de semana. Inclusive, essa semana foi o aniversário dela, tá? Quem não deu feliz aniversário pra Lavine, come lá, então. É, feliz aniversário. Obrigada. Obrigada, obrigada, Mara. E olha só, você que tá aqui, Liga de Ugua, a gente não vai sair daí. Daqui a pouco tem culinária. Você é aqui no programa, vamos trazer uma dica aí pra você de pizza clássica. Eu volto já, já.